Por que que você tá chorando? É porque eu sou muito feio. Eu sou o homem mais feio do mundo. Mas deixa de besteira, rapaz. Olha, lá onde eu morava, tinha um rapaz que era muito mais feio que você. Ah, é? É. E onde você morava? Lá em Boa Viagem, pertinho do rio. Oh, meu Deus. O que foi que houve? Era eu. Pô, Juarez, como é o seu relacionamento com sua sogra? Com Sussu? Sussu? Você chama ela também de Sussu? Chama de Sussu. Porque a minha sogra também chama de Sussu. A sua é Sussu o quê? A minha é Sueli, e a sua? A minha é Sucuri. Ô, Creuza, você tá gastando muito dinheiro com maquiagem, viu, Creuza? Mas eu uso maquiagem pra você viver bonita. E você tá gastando dinheiro com bebida. Mas eu tô gastando dinheiro com bebida, Creuza, pelo mesmo motivo. Pra mim viver bonita também. Creuza, eu acho que eu vou papocar, viu, Creuza? Agora eu queria pedir um favor a você, Creuza. Sei que eu vou bater as botas. Que favor você quer pedir, Juarez? Creuza, se eu morrer, Creuza, eu quero que você case com o Joãozinho. Mas com o Joãozinho você tem noio da cara dele? Por isso mesmo, Creuza, eu quero que ele se ferre também. Ei, cara. Sabe aquela menina da farmácia? Sei. Rapaz, eu tô com a impressão que ela tá afim de mim, ó. Mas por que que tu acha? É porque eu fui botar crédito no meu celular. Diz aí que ela pediu meu número. Minha filha, você é muito linda. Um beza a Deus, viu? Que pena que eu não posso dizer eu mesmo. Oxe, faça que nem eu. Minta. Doutor, eu tô com um problema. Por me falar que problema é esse? Eu vivo com a cabeça baixa, dou risada sozinho e não presto mais atenção em nada. Isso é grave, é, doutor? Não, isso é WhatsApp. Não, isso é um problema. Não, isso é um problema. Não, isso é um problema.